Réveillon e Carnaval acontecem em que situação na cidade de São Paulo? Devem acontecer? Em São Paulo, antes da pandemia, a gente tinha 2 mil eventos por ano só de negócios. Feiras, congressos, né? Então é uma cidade muito vocacionada para essas questões. E as questões dos eventos geram muitos empregos. Você pega aqui a Fórmula 1, nós tivemos 8.500 empregos temporários só naqueles dias da Fórmula 1. Fazer aqui o Réveillon, fazer o Carnaval é algo fundamental. A gente teve, na inscrição dos blocos do Carnaval, 867 blocos inscritos. A previsão é que tenha mais de 15 milhões de pessoas. Vai ser o maior Carnaval do Brasil e talvez do mundo. Com certeza do mundo. Se for do Brasil, vai ser do mundo. Então, por que a gente está trabalhando toda essa questão? Porque você tem que fazer o planejamento. Um evento tão grande, você tem que planejar. E faz parte do comitê que eu constituí o pessoal da equipe da área da saúde. Esses eventos vão acontecer se houver segurança para a população. Totalmente, 100%. Se você olhar, Mauro, lá a minha publicação da construção do grupo de trabalho, todos eles a gente tem lá. Participa o secretário do trabalho, o secretário da prefeitura, o secretário de cultura, mas está lá o representante da Secretaria de Saúde que tem voto, não é igualitário, é decisório sobre as ações que a prefeitura tem tomado.